Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que me assiste, durante o recesso parlamentar, janeiro, para mim não foi recesso, sempre trabalhando, ouvindo a população nas ruas, onde conhecemos os problemas de verdade das pessoas, das comunidades, dos bairros e ali vi uma necessidade que a imprensa falou também e eu quero trabalhar em cima dessa questão nesse primeiro semestre, que é a questão aí dos escorpiões, que está muito grave, é normal aparecer em épocas como essa, em épocas, todos os meses do ano tem graves problemas com escorpiões, só que em alguns bairros da nossa cidade, devido ao acúmulo de madeira, de telha e às vezes de higiene também das pessoas, das comunidades, tem tido um acúmulo muito grande de escorpião e aí isso vai, eu fico, e esse vereador dentro do meu mandato, vereador Paulera, fiquei pensando nas crianças, nas escolas, o perigo que é o escorpião, até brinquei agora com o meu assessor falando, olha vereador Peixão, temos que colocar até galinha de Angola aí nas escolinhas aí e colocar nas creches para que venha proteger as nossas crianças, assim como é feito em vários lugares, em vários condomínios da nossa cidade, isso é muito sério, às vezes falei num tom de brincadeira, mas vira uma ideia, né, e aí o vereador Rossini que trabalha com galinha, com comércio de galinha, de ovos aí, ele vai entender mais sobre isso aí, que é o perigo dos escorpiões aí, e ele tem um, ele tem um, uma questão na mão aí para ajudar a comunidade Rio Pretense, ele pode fornecer para a prefeitura, pintinhos aí, frangalinhas, para que evite esse problema, mas eu fiz um requerimento e agora eu quero falar para os senhores, pasmem, fui informado por pessoas que me procuraram, inclusive ela me mandou um áudio falando que ligou na polícia militar e aí a polícia militar informou que parece, segundo esse áudio que recebi, só tem o antídoto, o soro antiscorpiônico, só lá na Upa Tangará, aí eu fico pensando, eu quero que todo mundo analise comigo aqui, uma criança que é picada na zona norte, até chegar na zona sul, ela pode chegar morta, ela pode chegar quase falecendo, porque a criança, ela é frágil, corpo pequeno, o veneno do escorpião anda no corpo mais rápido, eu não sou médico, mas nós temos médicos para poder até trazer aqui, para poder explicar como que é perigoso, vereadores, e nós só temos a Upa Tangará com esse antídoto, então, como ficou só no áudio e a informação da própria polícia militar, eu resolvi fazer um requerimento com responsabilidade para ver se isso realmente é verdade, se for verdade, cobrar a Secretaria de Saúde o mais rápido possível, que no mínimo, vereadores, nós temos que ter na zona norte, pelo menos na Upa Norte, que dá tempo de uma criança picada na zona norte chegar à Upa Norte, agora, eu não sei se daria tempo de chegar lá de um bairro, lá perto de Ipiguá, uma criança for picada, ou em casa, ou na escola, ou em qualquer lugar, vereador Paulera, e chegar até na zona sul, será que daria tempo? Então, nós temos que pedir, eu quero primeiro partir para o princípio da informação, antes de fazer qualquer julgamento, e a partir daí, solicitar para que, no mínimo, UPAs da zona norte também tenha um médico, tenha o soro, tenha pessoas preparadas para que a criança, quando Deus, o livre guarde, for picada, ela tenha essa proteção, não só na Upa Tangará, que é na zona sul da nossa cidade. Então, eu já fiz até uma indicação, que é a número 115, barra 2023, para providenciar disponibilização de soro antiscorpiônico em todas as UPAs e unidades de pronto atendimento no município. E aqui o requerimento, que é o requerimento 87, barra 2023, para que o prefeito executivo tome ciência dessa situação. Então, eu quero deixar registrado aqui nessa tribuna esse requerimento, as informações urgentes sobre essa questão, sobre essa questão dos escorpiões. uma criança no João Paulo, picada, ela teve que ser socorrida, graças a Deus, a mãe tomou ciência rapidamente e a criança ficou com problema no coração. Então, é esse o nosso papel no município, cuidar das demandas da população. E eu quero aqui deixar registrado esse pedido e quero voltar aqui nessa tribuna para saber uma resposta e debater essas melhorias no nosso município. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente.